Tem filmes que têm ideias boas e que são cheios de boas intenções, como esse aqui, mas será que a execução dele faz jus a isso? Fica até o final do vídeo para saber mais. Caminhos da Memória, filme de ficção científica e suspense, dirigido e escrito por Lisa Joy. Na história, que se passa em um futuro distópico no qual Miami sofreu várias consequências com o aquecimento global, um cientista usa uma tecnologia onde as pessoas podem reviver seu passado através das memórias e que também é utilizada pela polícia para investigações, até que ele fica obcecado por uma das suas clientes, onde surge uma perigosa paixão que pode colocar sua vida em risco no meio de uma conspiração. Eu sou o Caio de Aquino e você está na Sessão Comentada, esse canal onde eu trago críticas de filmes e de séries também. Então se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim você não perde nenhum vídeo novo. Esse é o filme de estreia da Lisa Joy na direção, ela é a co-criadora e roteirista da série de ficção científica Westworld, da HBO. E esse envolvimento dela com a série, claro que criou um hype para esse filme aqui, já que se trata também de uma ficção científica, que diga-se de passagem, tem um nível de produção bem alto, misturando também com uma pegada noir, muito inspirada lá em filmes como Fuga do Passado, de 1947. Aqui no elenco a gente tem alguns nomes bem conhecidos, como o Hugh Jackman, que faz o protagonista Nick Bannister aqui, conhecido aí também por já ter interpretado o Wolverine no cinema. Tem também a Rebecca Ferguson, interpretando a May, que é essa mulher que o Nick se apaixona. A atriz é bem conhecida aí, inclusive, pelos filmes recentes do Missão Impossível. E a gente tem também a Tandway Newton, fazendo a Emily Watts, a assistente do Nick, e essa atriz, inclusive, atua também na série Westworld. Um ponto que eu queria destacar do filme, além do elenco, é também a parte de direção de arte do filme, que me chamou muita atenção. A gente tem aqui uma projeção distópica do que seria Miami daqui a alguns anos, com o aquecimento global e com o aumento do nível do mar, que, para quem não sabe, a cidade de Miami já está no limite da elevação do mar, e vem enfrentando vários problemas de inundações nos últimos anos, justamente por esse aumento no nível da água. Então, no filme, a gente tem várias cenas com paisagens e cenários dessa Miami já submersa, muitas delas feitas em computação gráfica, e com um nível impressionante de detalhamento, onde a gente vê que a cidade teve que se adaptar para sobreviver acima do mar. O que cria também essa estética distópica de ficção científica, de uma cidade que precisou evoluir a sua tecnologia para sobreviver. A fotografia do filme também reflete muito essa inspiração no cinema no ar, e a gente percebe isso na iluminação em ambientes fechados, por exemplo, que a gente tem aquela luz que vem através das janelas, com um contraste forte na fotografia, que é típico da estética dos filmes de investigação policial no ar. Infelizmente, a parte estética é um dos únicos pontos bons, além do elenco competente que eu tenho para trazer do filme, porque o restante dele, apesar das boas intenções, eu acredito que não cria uma experiência nem memorável e nem muito eficiente com a sua trama. A começar pelo roteiro, que traz uma característica dos filmes no ar, que são falas que procuravam ser muito impactantes, o que, lá na década de 40 e 50, marcaram muito o gênero, dando até uma originalidade para esses filmes, mas que, aplicado hoje em dia, como a gente vê nesse, apesar de eu ter entendido a intenção, só não soa legal. Muitas vezes só soa cafona, exagerado ou fala do tom. E para um espectador mais desavisado, algumas dessas falas podem até soar cômicas em alguns momentos. E o pior disso é que são falas que, muitas vezes, nem precisariam estar ali, mas que, por estarem para querer causar esse impacto, acabam fazendo a gente não levar o filme tão a sério. É algo que destoa muito do tom do filme. Isso não é um problema de atuação. Como eu falei, o elenco é competente e a gente percebe que eles estão fazendo o possível com o roteiro ali. É muito mais uma questão de decisão no corte final do filme do que deveria entrar ou não. De perceber que, poxa, essa cena aqui está meio estranha, essa fala está meio estranha, vamos tirar. Além de também ter várias falas expositivas que tentam sustentar o desenvolvimento da trama, mas que, muitas vezes, só tornam a obsessão do protagonista com o seu par amoroso extremamente artificial. Não é uma relação que a gente consegue comprar e embarcar desde o início da história. E isso, ao longo do filme, vai desgastando muito o nosso interesse pelo mistério que envolve a trama. Existe uma questão interna do personagem ali a ser desenvolvida, com aquela paixão que ele se envolve, mas que a gente nunca enxerga isso em tela. É algo que só é falado. Então, essa obsessão muitas vezes soa forçada. E muito do que se desenvolve na trama com a investigação desse mistério também não flui legal. Tem muitas coisas que se resolvem muito fácil ou que se desenrolam de epifanias de algum personagem que fez alguma suposição. E isso também compromete muito o nosso interesse na trama. Então, como eu falei, eu acho que esse é um filme cheio de boas intenções. Que pode sim ter o seu valor de entretenimento, tá? Eu não vou ser chatão aqui e falar que não. Mas que no final o resultado é bem fraco. Fazendo Caminhos da Memória ser um filme bem esquecível. Então é isso. Se você for assistir ou se você já assistiu Caminhos da Memória, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre o filme. Esse vídeo só está sendo possível graças ao apoio de Renan Andrade, da Giovanna, da loja Geek2Geek, que deu aquele quadro do Akira muito louco ali atrás. Eu vou deixar o link da loja dela aí no comentário fixado. E também de várias outras pessoas que apoiam o canal lá no projeto do Apoia-se. Então considere você também a apoiar o canal financeiramente. E se você é novo por aqui, se inscreva, ative as notificações porque tem crítica de filme toda semana. E manda o canal para os seus amigos que isso ajuda muito o canal a crescer. E é isso.